Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira, mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Bom dia, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, pra quem não me conhece, eu me chamo Lutomich e vamos que vamos para mais uma dádiva matinal. Tá certo? E hoje nós vamos ver aqui o que? Nós vamos ver quais são as mudanças que estão vindo aí nos seus caminhos, tá certo? Pra isso eu trouxe aqui duas opções, pescador, é tempo de navegar de Roberto Lages e de camões a pessoa. Poemas, escolher uma das opções, poemas, poemas, toda trabalhada no poema. Tá certo? Enquanto vocês escolhem, eu vou deixar aqui o recadinho de sempre, sejam todos muito bem-vindos sempre, um beijo grande no coração de cada um de vocês, eu fico muito feliz com a sua presença aqui, tá? Pra mim é uma satisfação tamanha compartilhar energia com todos vocês. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, venha fazer parte conosco dessa energia incrível de autoconhecimento através do Tarô. O propósito do canal é justamente levar um suporte pro seu crescimento, tá certo? Pra consultas particulares, entre em contato com o meu telefone, que fica aí no descritivo do vídeo, tá certo? Se quiser me seguir no Instagram também, arroba em vogatarô aí no descritivo do vídeo, você encontra. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês que deixam aí like, comentário. Eu tirei um arcano aqui pra cada leitura já. Pra todos vocês que deixam aí like, comentário, eu fico muito feliz, né? Pra vocês que compartilham. Eu fico muito feliz de receber aí essa reciprocidade de afeto de vocês, tá? E também muito feliz de ver vocês contribuindo pro crescimento do canal, né? Porque ajustar a energia do dar e receber é isso, né? A gente contribui, nem que seja com um like, que não custa nada, com o crescimento do outro também, né? De uma forma ou de outra. Então eu agradeço muito a todos vocês, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos, grupo 1. Vamos ver qual que é a sua energia aqui. Nós temos o carro como energia central, tá certo? E eu vou tirar... Eu ia embaralhar tudo igual eu faço na dádiva machinal, mas aí eu fui intuída a fazer assim. Não tira só o arcano maior e aí na hora da energia ali você puxa as outras cartas de mudança. Ó, quem? Quem que apareceu do micro? A casa, tá? E o que isso quer dizer, né? Vamos pra uma mini aula de tarô e baralho cigano aqui. O carro. O que o carro representa? O carro representa, né? O carro, a carruagem, ela representa quem? Ela representa o corpo, tá? A pessoa aqui, ó, representa a mente, né? E os cavalos representam aqui a... No caso aqui só tem um, né? Mas normalmente a carta do carro, ela vem uma carruagem e uma pessoa segurando dois cavalos. Representa o quê? A sua luz e a sua sombra, né? Aquilo que você vê, que você aceita e aquilo que você não vê, não aceita em você. Entende? E a casa fala do quê? Fala do seu interior. Né? Portanto, né, já temos uma primeira dica aqui do quê? De quais mudanças estão vindo aí, uma grande mudança no interior, né? Trazendo o quê? Avanço pra você, né? Então vamos lá ver aqui como é que tá a sua energia e quais são as mudanças que vêm pra você aqui do grupo 1. Qual que é a energia do grupo 1? Eu sinto aqui... Eu sinto aqui do grupo 1, são pessoas que se consideram chatas, né? Por quê? Por que que eu tô dizendo isso, né? Sou louca? Não. Não sou louca. Às vezes. Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu tava aqui embaralhando e veio uma música de Osvaldo Montenegro. Sim. Que eu nem sei o nome dessa música. Ela... 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 Eu só sei um trecho, na verdade. Que ela fala pra variar, né? Eu só sei um trecho que ela fala assim... Eu sou um chato, meu Deus, não me aguento. Só me tacando no mar. É isso aí. Você está se considerando um chato, uma chata, né? Perceba como anda a sua conversa interna. A sua conversa com você. Como é que anda a sua conversa com você? Perceba. Tá certo? Por quê? Porque nós temos aqui, ó... O sete de espadas, o quatro de copas, o páginho de copas e o nove de copas, né? Eu percebo aqui que você tem uma dificuldade grande de acreditar em si, né? Por conta aí de memórias do passado. Então, é importante você ressignificar o seu interior aqui. Tá certo? Pra que você possa avançar aí. Trazer a autoconfiança. Né? E você já tem uma intuição disso. Você já sente que você está bem depreciativozinho, depreciativazinha. Quais são as mudanças que vêm aí para o seu caminho? Vamos lá ver? Vamos lá ver? Quais são as mudanças que vêm aqui para o seu caminho? Quais são as mudanças que vêm aqui no seu caminho? Você é o meu caminho? Tem uma música assim? Tem uma música assim. Tem uma música assim. Não sei de quem é. Então, vamos lá. Quais são as mudanças que vêm no seu caminho, tá? Em primeiro lugar, aqui, existe toda a situação que você vem passando aí. Ela vem justamente para que você liberte, ó. Energias do passado e amadureça suas emoções. Para que você volte a acreditar que você pode realizar os seus desejos. Tá certo? Para que você liberte aí, ó. Um ciclo de auto-sabotagem que você vem trazendo na sua vida. Tá certo? E aí, nós temos aqui, ó. Rainha de paus. O cinco de copas. O quatro de paus. A lua. A força. A rainha de espadas. E o mago. Quais são as mudanças que vêm na sua vida? Tá certo? Eu sinto que você vai passar, ou já está passando, ou acabou de passar por um processo de perda. Alguma perda aqui de um relacionamento, tá? Que te trouxe aí bastante dor. Você vem aí com bastante confusão mental, tentando entender o processo, o acontecimento. Mas é importante que você resgate aqui o aprendizado disso. Qual é o aprendizado aqui? Muita projeção. Tá? Houve muita projeção, muita ilusão aqui no relacionamento. A respeito de quê? A respeito de relacionamento para algumas pessoas, né? Ah, eu desejo um relacionamento assim, assim, assado. Aí, quando eu começo a me relacionar, eu só já julguei, já entendi que a pessoa não serve. E aí, já crio um conflito. Mas também não sai dali. Entende? Pra outras pessoas, eu já corto logo, não quero nem saber, né? E pra outras pessoas, aí, a projeção mesmo de, muitas vezes, por você não conseguir confiar em você, ou você não confiar no outro, né? E entender aí que o outro não é passível de confiança. Causando o quê? A ruptura, a perda do relacionamento. Tá certo? Mas esse desafio, ele veio aqui justamente pra quê? Pra que você aprenda... Né? Pra que você aprenda a resgatar o seu poder pessoal. Pra que você aprenda a compartilhar nas relações. Entende? Pra que você possa se libertar daquilo que você já passou no passado. das memórias que ficaram aí, ó, guardadinhas na sua mente. Fazendo com que muitas vezes você seja ríspido, ríspida com as pessoas, dificultando compartilhar. De que das emoções. De que das emoções. Por quê? Porque a razão não deixa. Entende? Pra que você aprimore, né? Limpe essas energias e aprimore aqui, ó, a sua personalidade. Pra que você perceba que você, assim como você deseja um relacionamento onde haja abundância de amor, você precisa contribuir com a abundância de amor. Libertando quem? A racionalidade. Ah, eu vou sair inconsequente? Não é isso que eu quero dizer. O que eu estou dizendo é, não tome reações baseadas no que você já passou. O que você já passou trouxe um aprendizado. Assim como isso, que vai se finalizar ou já está se finalizando ou acabou de se finalizar na sua vida. Trouxe um aprendizado de quê? De libertar essas memórias e absorver o aprendizado. Eu não preciso estar na relação, o que eu sinto aqui são pessoas extremamente exigentes no sentido assim. Eu quero ver se essa pessoa gosta de mim. Tá vendo? Não mandou mensagem, não gosta de mim. Tá vendo? Não fez o que eu pedi, não gosta de mim. Você associa, né, tudo com gostar. Por quê? Porque você fica o tempo todo num processo de julgamento. Você não permite que a pessoa seja e você observe, né? Porque às vezes a pessoa não é da maneira que você espera que ela seja, mas ela pode ser melhor. Entende? Eu não estou dizendo que é esse o caso aqui. Estou dizendo que o aprendizado aqui é esse. Para que você possa libertar essa questão e trazer aqui, ó, um aprimoramento de si. Por quê? Vem mudanças na sua vida. Vem quem? Um grande amor aí. Dois de copas. Vem um grande amor aqui, tá certo? E pede que você, de fato, cure as suas emoções, se recupere, liberte. Liberte as memórias do passado que te atormentam. Para que você cure as suas emoções e se recupere para vivenciar o amor de maneira genuína. E para você, que não é caso de amor, para que você avance na sua vida profissional, porque vem parceria boa para você, para que você avance, tá? Porque o carro, ó, me fala também de determinação. Uma pessoa determinada, tá focada naquilo que ela quer, para alcançar o objetivo dela. Para que você saiba compartilhar nas parcerias, né? E não ficar apenas julgando, criticando o outro. Porque, é, às vezes eu tenho medo de ser traído, gente. Eu fico o tempo todo, qualquer coisinha que a pessoa faz, eu faço assim, hum, suspeito. Hum, eu nunca estou relaxado na relação. Seja ela amorosa ou não. Eu nunca estou relaxado na relação. Por quê? Porque eu entendo que a qualquer momento eu posso ser o quê? Traído. Então, eu estou como sempre julgando, né? Porque tudo é aquilo que você vê. Você está sempre julgando que vai ser traído. E você vai acabar sendo como traído. Porque você manifesta o tempo inteiro. Mesmo que você não saiba disso. Então, é importante curar as emoções aqui, ó. Porque esta parceria vem te trazer muito crescimento. Tá? E pra quem trabalha por si e não tem interesse em parcerias, a sua autoaceitação vem te trazer muita bonança e muito crescimento. Vem te trazer consistência nos passos. E principalmente a autoconfiança de saber aonde você coloca o seu pé. Entende? Uau! Era aí que eu não acabei, não. Não sei por que ela está aqui, mas deve ser pra alguém. Deve ser alguém que gosta dessa música aí. Só pra confirmar que é pra vocês. Novidades, novidades, né? Não falei que vem novidades aí? Novidades. Traga a tona sua criança interior pra que você esteja aberto e receptivo a compartilhar. Ou seja, você é uma mulher, estou falando masculino e me referindo a ser humano. Mas pra que você esteja apto a compartilhar o amor, né? E o que é compartilhar o amor? Às vezes você está numa parceria de trabalho, mas quando você está em amorosidade, né? Você compartilha com alegria as coisas. Você tem satisfação em estar ali. Você está relaxada, alegre. Você não está preocupado, tenso, retendo energia o tempo inteiro, com medo, né? Tentando se proteger de uma traição, seja do que for, entende? Então, quais são as mudanças que vêm pra você aqui? Vem mudança nos caminhos do amor, tá? E vem aí um alcance de prosperidade a partir do momento que você limpa as suas energias, tá certo? E aí nós temos a criança, o buquê, o caixão, as nuvens, a lua, a torre e o sol. Que lindo, né? A partir do momento que você trabalha pra limpar essas energias aí, ó, da noite pro dia, né? Você manifesta algo novo e muito bom na sua vida, tá certo? Pode ser um amor pra algumas pessoas, pode ser uma parceria de trabalho pra outras pessoas, pode ser uma amizade que vai te levar a grande crescimento pra outras pessoas e pode ser também você mais consistente consigo, com muito mais clareza e muito mais foco para os seus objetivos, tá certo? Uau! Então me conte aí nos comentários o que você achou dessa leitura e deixe também aí qual foi a sua superação do dia, porque eu quero saber, tá certo? Vamos agora criar uma lista de superação aqui nos comentários, tá? Pra que a gente possa ajudar o coleguinha, porque às vezes a sua superação é um momento que o outro está passando, né? E ele vai entender que se você superou, ele também é capaz de superar, né? Então conte aí pra mim nos comentários qual é a sua superação, né? Pra que você possa compartilhar, né? E deixe seu like também, compartilhe essa energia. Compartilhe essa energia de generosidade, pra que a generosidade abra, pra que você abra as portas da generosidade na sua vida, entende? Vamos lá ver aqui qual que é o recadinho de Roberto Lages. Pescadora é tempo de navegar. Dona Flor chamou, eu vou. Dou viva. Cheguei no salão dourado, meu mestre me recebeu. Dou viva aos meus irmãos e ao chefe dessa missão. Num segredo ele me contou, uma chave me entregou. Meus irmãos, não se enganem. O mestre não faz assim. Senhor, eu vos agradeço de todo o meu coração. Vos, vós, vós, deve ser, né? Porque tá sem a seta aqui. É quem mostra o caminho e nos livra da ilusão. Vou deixar aqui, ó, pra você. Dona Flor chamou, eu vou. E outra coisa, pra quem é amante dos esmaltes aí, tá amassando o amor. Vamos de amassando o amor. Um beijo grande, grupo 1. Vamos lá ver o grupo 2. Qual que é a energia? O julgamento. O julgamento é a sua energia, grupo 2. Vamos ver aqui. Qual que é a energia do baralho cigano pra você? Micro, baralho cigano. Por isso, um beijo grande pra Diana, do mini tarô, tá? Se você não conhece o canal dela, vai lá conhecer. Vale super a pena. Gosto muito da energia do Diana. A lua. O julgamento e a lua, né? E o que isso me traz aqui. É tempo de limpar as emoções. É tempo de aprofundar na própria emoção, né? O julgamento, ele sempre trata aqui de um ressurgimento. Sempre não, mas na maioria das vezes. Ele trata de um ressurgimento. Algo que surge, né? De outras vidas, dessa vida, do passado, lá de dentro. Algo que surge pra que você olhe, clareie e limpe, né? E a lua, sempre... A lua é um astro que reflete a luz solar, né? E uma vez eu vi um significado da carta da lua que me encantou muito. Por quê? Porque a lua traz o quê? Esse encanto, né? Muito provavelmente, se toda a verdade nos fosse exposta de uma vez só, a gente não daria conta, né? Por tudo que a gente já viveu, por tudo que a gente tem que resolver, a gente não daria conta. E a vida é tão sábia, né? Que assim como a lua, ela nos reflete essas emoções, né? Pouco a pouco, pra que elas venham surgindo, pra que a gente possa ver com calma, sem muita dor, né? Apesar de que muitas vezes a gente acha que dói horrores, imagine se fosse visto no todo, né? Pra que a gente possa limpar, curar as emoções, libertar das ilusões. Que coisa linda, né? Ao mesmo tempo, resolver os próprios mistérios, né? E trazer à tona o seu sol, a sua essência. Nossa, eu tô poética hoje. Tô tipo uma energia ótima aqui do meu lado. Que delícia. E olha aí, que coisa linda. A lua e a estrela, né? A sua espiritualidade aí, muito abençoada, cuidando, né? Pra te mostrar o seu reflexo de uma maneira tranquila. Pra que você sofra o mínimo possível. Pra que você consiga aceitar as suas questões, e com amorosidade, e curar. Pra trazer à tona, quem? A si. Né? A própria luz. Trazer à tona, a própria luz. Pra ter clareza do seu caminho, né? Então nós temos aqui, ó. A estrela, a imperatriz, o eremita e o dois de pau. Você viu que você só tem arcano maior aqui, né? Você tá num momento muito importante de resgatar a própria essência. De perder a ilusão de si mesmo. De si mesma, tá? Com relação à segurança. Existe aqui uma visão de segurança, de prosperidade, de felicidade, muitas vezes, que tá errônea aí. Você tá colocando essa visão fora. E ela é dentro, tá? É o que vem de dentro, que te faz feliz. É o seu reconhecimento pela sua própria luz, que te faz feliz. Portanto, cuidado com essa ilusão que você traz a respeito de si, tá? É o momento agora de limpar essas energias pra que você possa ter o quê? clareza a respeito do seu caminho. Pra que você possa se libertar da indecisão, da insegurança. Tá certo? Qual que é a energia aqui? Que mudança que tá vindo na sua vida aí? Caíram as mesmas cartas, tá? Eu não vou aceitar. Qual que é a mudança que está vindo na sua vida aí? E aí? Qual que é a mudança que está vindo na sua vida aí? Dona Flor chamou. Eu vou. Eu também não leio carta invertida, tá? E por favor, sem julgamentos. Por favor não, que eu não gosto de favor. Por gentileza. Sem julgamentos, tá? Porque quando você vai estudar tarô, você aí, que não estuda tarô e julga as pessoas, tá? Quando você vai estudar tarô, você entende que você que vai ler o tarô é quem decreta como vai ser a leitura. Então, se eu quiser fazer cruce certo, eu vou fazer. Se eu quiser ler invertido, eu vou ler. Se eu quiser, o que eu determinar é aqui. Entende? Quem está lendo é que tem o comando da energia de como vai ser. Né? Nem sempre, porque muitas vezes a gente é intuído aqui a fazer a coisa. Entende? Mas é isso que eu quero que você saiba. Tem gente que lê invertido, tem gente que não lê e tá tudo bem. Tá certo? Eu sinto que tem algumas pessoas aqui bastante críticas nesse sentido. Liberta. Sabe por quê, gente? Porque eu tenho uma coisa pra te contar. O que você critica no outro, né? Você muito provavelmente também não aceita em você. Que é o quê? Falhar. Você tá criticando o quê? Que o outro tá falhando. Você também não dá conta de falhar. Né? E a falha, na verdade, é o que te faz crescer. Voei, voei pra o meu amor encontrar E quando... Uma pessoa rígida dançando A lua veio nos abençoar É que era São João São João No São João, concretiza aí um amor pra você Viu? Ai, qual que é a energia aqui? Rainha de ouros, dez Dez de copas O sol, o eremita O dois de ouros O dois de espadas Desculpe, o três de copas E o enforcado Né? Quais são as mudanças aqui? Eu sinto que você vem passando esse processo de cura Pra justamente libertar Formas rígidas de pensar A respeito de si, que te trazem Insegurança, tá certo? E esse processo Vem te trazer o que? Vem te trazer muita Celebração, quais são as mudanças Que vem pra você aí, tá certo? Vem aqui Aqui diz que é pra você Aprender a relaxar, tá certo? Cuidado aí Com a inflexibilidade, consigo mesmo Com excesso de crítica Trabalhar a generosidade consigo, né? E permitir que essas coisas surjam Pra que você É... Pra que você limpe Hum... Tem um mal-estar aqui na minha boca Pra que você limpe essas energias, tá certo? E quais são as mudanças que vêm pra você? Desejos realizados aqui, tá certo? Vem aqui pra muitas pessoas Vem aqui pra muitas pessoas Uma estrutura amorosa Que vem te satisfazer Tá certo? Pra algumas pessoas Trazendo celebração Esta pessoa pode já estar aí No meio de amigos Ou você conhecer essa pessoa Através de algum amigo Seu Amiga Sua Tá certo? Existe aqui uma pessoa Que é muito amiga sua Amigo seu Muito generosa E muito disposta A te ajudar nesse processo Conte com o acolhimento Dessa pessoa Tá certo? Mas não é pra ficar Com a dependente da pessoa Não É pra só ter clareza De entender Que você pode confiar Nessa pessoa E ouvir o que ela tem a dizer Porque ela pode te ajudar Bastante a clarear As suas questões E então Pra algumas pessoas Vem um amor aí Uma conexão espiritual Muito forte Que vem trazer aí Uma concretização Amorosa Pra você Tá certo? Pode ser que você se coloque Um pouco resistente A essas mudanças Por quê? Porque você já está A esperar há muito tempo Mas essa comunicação Vem e vem logo Um grande amor aí Que vem vivenciar com você Uma paixão madura E com muita prosperidade Um relacionamento Abençoado Alegre É... O que eu quero dizer? Porque quando a gente Fala paixão A pessoa entende o quê? Rótulo da paixão Qual que é o rótulo da paixão? Intenso e passageiro Não Isso aqui é intenso E duradouro Tá? É intenso E duradouro É uma pessoa Extremamente bonita Extremamente magnética É uma pessoa Que vem trazer aí Muita alegria Pra sua vida Tá? Cuidado apenas Com a inflexibilidade Pra não gerar conflitos Que é claro Que nada é Tudo é perfeito Dentro dos altos e baixos Né? Que esse é o ciclo Entende? E pra quem não está Querendo amor O que que vem aí? Vem muita prosperidade financeira Vem você Se libertando Das suas formas de pensar Se libertando Resgatando aí A sua autoconfiança O seu poder pessoal Né? E expressando A própria essência E celebrando Grandes conquistas Que vão trazer Muita celebração E muita satisfação Emocional Pra algumas pessoas A compra de uma casa Pra outras pessoas A realização De um desejo material Que vem te trazer Muita satisfação emocional Muita mesmo E pra algumas pessoas Aí o reconhecimento Público do seu trabalho Né? Te trazendo sucesso Né? Que coisa linda Pra algumas pessoas Pra alguém aqui Você está querendo Comprar Uma casa Tem alguém aqui Eu acho que essa mensagem É específica Tá? Tem alguém aqui Que você está querendo Comprar uma casa Ou ter uma casa E você já está Olhando aí Na sua redondeza Pra comprar Ou Só olhando mesmo Pra realizar seu desejo Sabe? Pra ter com o que sonhar É E o universo está aqui Pra me contar Pra te contar Que pode parar De fazer plano Entendeu? Porque você vai se mudar Assim Mas não é aí Né? E não é sozinho Sozinha também Né? Você vai manifestar Um amor E vai morar Com essa pessoa Num outro lugar Vai ter o seu sonho Realizado Por completo Pra outras pessoas Aqui Cuidado com a língua Tá? Cuidado com a língua Tá certo? Por quê? Porque eu sinto Que você vem passando Um processo De crescimento E expansão E Existem pessoas À sua volta Que estão Numa energia Ainda Um pouco negativa No sentido de autodecreciação Também E que podem aí Emanar energias Pra suas Pros seus sonhos Então Fique com a boquinha Fechada Né? Boca fechada Não entra mosca Entende? Por quê? Porque vem aqui Ó Um relacionamento Tá? Vem um relacionamento Vem uma concretização Eu vou falar assim Que pode ser um relacionamento A compra de uma casa A prosperidade No trabalho Tá? Você se encontrando Aí no seu caminho E fluindo Tá certo? Então vem uma concretização Pra você Né? Essa mudança aqui Ó Te trazendo muita satisfação Emocional Tá? Agora cuidado aqui Ó Com o desgaste Qual é o desgaste Dessa limpeza Isso aqui causa desgaste Porque dói Né? Então aprenda A se tratar com acolhimento Pra que você possa evitar Esse desgaste E Se preparar Pro que há de vir Né? Porque está vindo aí Ó Essa firmeza com você Essa aliança com você Um desejo realizado Concretizado aqui Tá certo? Cuidado apenas Cuidado apenas Né? Com pessoas à sua volta Cuidado com o que você diz E pra quem você diz Tá certo? Você tem a proteção Dos seus anjos da guarda E você vai concretizar Querendo ou não Mas você pode atrasar O seu processo Se ficar bem na boquinha Fecha a boquinha E pra algumas pessoas Né? Você vai manifestar E eu acho que é pra essa Mesma pessoa Que tá aqui Querendo comprar uma casa É... Pensando Se você não tá querendo Comprar uma casa Você fica aí sonhando Em ter uma casa Com uma pessoa Junto Uma relação Né? Morar com alguém Ter essa família Essa coisa de ter família É... Você... É... Quer manifestar isso E você já imagina isso aí Onde você mora Ou próximo aí De onde você mora É... Mas você vai Tem uma pessoa Tem uma pessoa Que como eu falei Tá entre amigos Né? Eu falei Essa pessoa Tá entre amigos Aqui ó E ela pode ser amiga De uma amiga sua Amiga Amigo de uma amiga sua De um amigo seu Tá certo? E essa pessoa Ela já te observa Né? Admirador secreto Admiradora secreta aqui Essa pessoa Já te observa Aí ó Ela já te observa A tenha tempo Não é de hoje não Que essa pessoa te observa E eu não sei Por que que essa pessoa Te observa Essa pessoa Ela já te observa Por que que é uma ação Essa pessoa Vamos lá saber Porque agora Eu fiquei interessadinho Uai Uai Mas não Já vai dar o negócio A hora inteira Ficar dando trem Pela metade Coisa chata Hum Essa pessoa tem medo aí Que você Não goste dela O que que eu sinto aqui Essa pessoa Ela É... Essa pessoa Ela vai se revelar Essa pessoa Por que? Porque a espiritualidade Está fazendo isso Para ela se revelar Mas essa pessoa Ela tem medo Aqui Que você corte ela Que você O que que eu sinto aqui Essa pessoa entende Que você não é Que ela acha Que ela não é O seu tipo Eu não faço O tipo dessa pessoa Ou ela ainda tem Algum probleminha de autoestima Que precisa resolver Mas essa pessoa Ela já te observa Essa pessoa gosta muito de você E essa pessoa Ela vem trazer aí Muita Segurança No relacionamento Entende? É um relacionamento Com muita segurança Cuidado Aqui está dizendo Para você cortar Toda e qualquer pessoa Energia Que traga desgaste Na sua vida Tá? Porque você vai Sua mudança de vida aí Vai vir para muita segurança E prosperidade E é importante Aqui que eu fiz Misturei Eu tenho todo E é importante Que você Traga esse autocuidado Né? Assim que As coisas Assim que As coisas Forem se revelando Assim que as coisas Forem se revelando Para você Né? Que vai refletindo aí O que você precisa limpar Você limpa Essa questão Né? Vá limpando Com amorosidade E vai entendendo Porque isso vai te trazer Clareza de quem merece Estar ao seu lado E quem não merece Tá? Para você ir cortando Aquelas pessoas Que te trazem desgaste Viu? Porque tem gente Ao seu lado aí Que suga suas energias A culpa é da pessoa? Não, né? Porque às vezes A pessoa ainda também Não entrou na consciência De que ela precisa se curar Entende? Entende? Ampera de quintal Cinquenta e oito Cinquenta e oito Oito mais cinco Treze Três mais um Quatro Casamento Estrutura Tá? Para quem não é casamento É estrutura E nós vamos ler o quatro Que é quatro Conquista, pois, sozinho O teu futuro Já que os celestes guias Te hão deixado Sobre uma terra ignota Abandonado Homem, prosprito rei Mendigo escuro Se não tens que esperar Do céu Tão puro Mas tão cruel E o coração magoado Sentes já de ilusões Desenganado Das ilusões Do antigo amor Perjuro Herbite Então Na majestade estoica Duma Vontade Solidária Solitária E altiva Num esforço Supremo De alma Heroica Tá? Para quem não sabe Dá uma pesquisadinha aí Lúcia Helena Galvão Que inclusive Fica aqui Indicação de canal No meu canal Da nova acrópole Ela traz aqui Umas Filosofias Muito bacanas Sobre Umas abordagens Muito bacanas Sobre o estoicismo Né? E você pode procurar também Tá? Faze um templo Dos muros Da caldeia Prendendo a imensidade Eterna e viva No círculo De luz Da tua ideia Nossa Tudo a ver Essa mensagem Né? Falando aqui De quebra de ilusão Eu vou tampar Esse aqui Que não te interessa É Porque tem gente Que é Tem gente Que é suscetível Né? Então a gente Precisa É Tampar Senão a pessoa Fica achando Né? A pessoa é tão pessimista Às vezes Que ela fica achando Não é o outro Que é pra mim Então eu vou tampar Esse E aqui é o número Quatro Tá? Pra você aí Fez print Vou baixar meu dedinho Aqui pra ficar melhor Tá bom grupo dois? Então se abra Com as mudanças Liberdade Liberdade Abre as asas Sobre nós Tá certo? Se você gostou Deixe seu like E seu comentário Um beijo grande No seu coração Um excelente dia E até a próxima